E eu acho que ela não responde porque precisa de uma pessoa de aparência melhor para falar com ela. Manda o Samuel, sei lá. Meu nome é Misa. O que ela sabe, é um homem que pede na luta de Mãe. Eu sou uma pessoa de Mãe. Agora, há algum lugar que eu estou fazendo. Mãe. O poder do 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 poder. Eu não posso matar os outros. Eu posso, mas eu meio que tenho dor para o lado ainda. Eu vou, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou. Eu vou, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou. Eu vou, mas eu vou, mas eu vou. Eu acho que eu não tenho vontade de ficar esse jogo quando eu soube que a garota já não sai do que nada. Não, eu não estou. Eu caí do outro lado. Eu falei que cai do outro lado. Eu vou, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou. Eu vou, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou. Eu vou, mas eu vou, mas eu vou. Eu vou, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou. Eu vou, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou. 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 E aí 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 Não tô tentando chegar aí mas eu posso fazer os dois E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ... birra um 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 Tchau! Una de contas sempre já está dedicado a seu destino para enfrentar mais confortabilidade por ser um destino para ativar mais confortabilidade de Kasira. Solve-se oua elétron Não saíram A Berkeley Awesome E aí E aí E aí E aí Fua, ae! Fua, ae! Fua, ae! Fua, ae! E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí